Olá meninas! Olá meninos! Olá galerinha! Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo que é Escola GMC! E já vai deixando o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, as mais lindas, as notificações, então... Que tal meninas, a gente dá uma meta para esse vídeo? Pois tá! Então a meta de hoje é 200 likes! E se esse vídeo tirar 200 likes, nós vamos fazer parte 2! Então, bora! Bom dia alunos! Vamos fazer a chamada? Eu quero fazer a chamada para conhecer um pouquinho de vocês. Janaína! Janaína! Oh! Janaína! Oh! Janaína! Oh! Janaína! Kevinho tá aí? É Kevin, Jorge! Novamente! Tá bom, os dois estão presentes. MC Magrinho, velho! Querido! Cheguei! Cheguei! Tá bom, tá muito animado, hein? Dani Russo, você apresenta aí? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser. A melhor do baile, a melhor do baile. Ai, ai, Dani Russo. Ludmilla, chegou, gente? Cheguei! 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 Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda! E que se dane, eu quero mais é que se escoda! Porque ninguém vai estragar meu dia! Avisa-la, pode falar que eu cheguei... Nossa, eu sou de mil! Vamos pro próximo! Hum... MC, quer que eu sou você mais cedo hoje? Pode ir lá, né? O sinal bateu, alunos, pode ir! Olá, meu Deus!